Mãe, Mãe aos 40 Olá, cá estamos para mais um Mãe aos 40, um programa que tem o patrocínio de Semata by Mármores Rosal, uma empresa familiar com dimensão internacional na exportação de mármores. Hoje estamos aqui no Villa Galé Collection Palácio dos Argos para receber o nosso primeiro convidado. É verdade, ele é pai, um exímio cozinheiro. Ai, eu confesso que de cada vez que ele partilha uma receita no seu bloco, eu fico com água na boca. Falo-vos de... Olá Rui, muito bem-vindo. Olá Patrícia, muito obrigado. Rui ou a pitada do pai, o que é que te chamam mais na rua? Pai pitada. Pai pitada. Pai pitada, o Rui pitada, mas é muito pai pitada. Muito bom. Sim, porque na realidade às vezes as pessoas dizem é o Rui, Rui que é o Rui? Rui pitada do pai. Olha, ainda há bocado estava a chegar aqui e estava a mandar um áudio que me queria atacar por causa do novo livro e... Qual é que eu tenho Instagram pessoal? E disse, é pá, não tenho. Não tenho. Quando criei Instagram, eu... É pá, trabalhámos nas redes sociais e é aquilo que é o nosso core de trabalho, mas não expõe muito a minha vida a não ser a parte do pai pitada, não é? É aquilo que nós fazemos. Mas agradecer-te o convite, dar-te os parabéns por este podcast, por este conteúdo maravilhoso que estás a criar e pela gravidez, que espero que esteja a correr tudo bem. Sim, está a correr tudo bem, está a correr tudo bem e também já vamos falar um bocadinho sobre isso porque tu, quer queiramos, quer não, também estás a contribuir para isso de uma certa forma. Já te vou explicar como mais à frente. Olha, e já agora, agradecer aqui à Doce da Avenida, que nos proporcionou este pequeno almoço maravilhoso e pronto, olha, aproveita, vamos fazer um tchim-tchim com este suminho maravilhoso. Tem jejum, por isso vou comer isto muito bem. Olha, diz-me uma coisa. Começamos primeiro por saber quem era o Rui, antes de ser pai. Olha, eu enquanto criança sempre fui uma criança muito curiosa. aprendi as coisas com facilidade e sempre quis ser engenheiro. Sempre gostei muito da matemática, da física, da química. Eu sou engenheiro mecatrónico, de profissão, trabalhei oito anos nesta área, antes de dedicar mesmo à culinária em si. Sempre gostei muito de cozinhar com a minha mãe e com a minha avó, lembro-me muito dessas... Tu és lentejano. Eu sou lentejano, sim. Lembro-me muito daquilo que a minha avó fazia, que a minha mãe fazia pratos muito típicos, não tão saudáveis, mas eram outros tempos. Há 35, 35, 35, ficamos por aí. Não é preciso entrar com muito mais detalhes. Mas há 30 anos não se falava da... Era bom comer cereais? Comam cereais porque é bom para a saúde. E bebam um litro de leite por dia. Coisa assim que eu, se calhar, nem sei se é verdade, nem sei se é mentir, mas o equilíbrio encarrega-se de mostrar isso. Mas pronto, eu vim para Lisboa em 2011, comecei a trabalhar numa empresa relacionada e a fazer esta parte da engenharia, mas ao fim de 5, 6 anos sentia que tinha que dar algo diferente à minha vida. Sentia que a cabeça estava a parar. Sentia que a vida, o meu caminho não era por ali. Não te sentias... Eu gostava do que fazias. Gostavas do que fazias, mas não te completava 100%. Faltava qualquer coisa. Faltava alguma coisa que puxasse por mim todos os dias. Porque eu sou muito ambicioso e sou muito exigente comigo próprio. Ou seja, das 9 às 5, fazer sempre a mesma coisa, no dia a seguir sempre a mesma coisa. Acaba por ser chato, mas hoje em dia também me queixo e digo assim, ai, que tão bom que era ter uma vida tão tranquila. Nunca estamos satisfeitos, mas às vezes também já tinha paciência para aturar o chefe disto ou o chefe daquilo. Acho que é diferente. Mas nessa altura já estavas com a Andreia? Já, já. Eu vim para Lisboa em 2011. Nós conhecemos, porque eu fui jogando bola para lá, conhecemos em... Comecemos mesmo, fomos jantar uma primeira vez em janeiro. Em fevereiro começámos a namorar. Em maio estávamos a viver juntos. Pronto, foi assim uma coisa muito, muito rápida. Aquelas coisas que... Ou não, não é? Não, a primeira vez que eu falei com ela, foi também numa... Falei com ela, é pá, parecia que conhecia a Andreia há 10 anos, há 15 anos. Uma coisa que não... Uma empatia logo... Sim, não te explica. Eu falei com ela, é pá, olha, vai lá buscar não sei o quê, ou o que é que queres, o que é que queres ver, vamos jantar. Uma coisa assim super tranquila. E as coisas acontecem, como tem que acontecer, ainda é porque eu estava falando isto com a nossa gente, pá, há coisas que acontecem sem nós sabermos explicar muito bem como. Eu vim para Lisboa em 2011, depois o Lourenço nasce em 2015, exatamente, 2015, e aí nós casámos em 2014 e muita gente pergunta, o casamento muda? Nós vivíamos juntos, acho que o casamento é importante, acho que é importante casar. Fizemos questão de casar, uma cerimónia muito linda, com 6 pessoas. Éramos nós e 4 padrinhos. E os padrinhos, e pronto. Foi ótimo porque dedicámos o dia a nós. E não me arrependo de nada disso porque é um dia que eu o recordo com muita felicidade, sem aquela preocupação de às 9 tenho que estar aqui, às 10 tenho que fazer isso aqui. Fizemos, dissemos aos meus pais antes, dissemos aos meus sogros antes, e pronto. Portanto, isso não me mudou, isso deu-me mais confiança. Sabes, eu acho que a confiança muda tudo em nós. E mais à frente, quando falámos das receitas, já te vou dizer o que é que a confiança muda. Mas, passado um ano, a André engravidou, nasceu o Lourenço, e aí sim, aí sentes a mudança. Sentes a mudança porque a primeira coisa, quando o Lourenço me veio para o meu colo, e os pais nunca falam muito disto, o pai nunca fala. O pai nunca fala. Não há, parece que não há espaço na sociedade para o lugar do pai. Não há espaço, não há espaço. E se o pai fala é porque, é, olha, aquela tensão, o que ele percebe. Não, a própria relação pai-filho é um bocadinho, com todo o respeito pela amamentação que faz todo o sentido e é essencial, mas aqueles primeiros meses o pai é posto fora. Por mais que a mãe puxe, ou o Rui, ou o pai, faça isto, ou ajude aqui, ou da relação... Sentias-te um bocadinho inútil, digamos assim, naquele processo. É, é um bocadinho, portuguesa, a expectativa de, é um filho, é pá, aí vais brincar muito, ele vai-te ligar muito. Não, ele quer viver, ele quer sobreviver. Sim, nos primeiros meses é isso, é sobreviver. Depois, depois, eu tenho amigos que me dizem, é pá, e o meu filho? Dizem, calma, 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 dá mais uns meses e vais ver que quando ele começar a explorar, é pá, obviamente que precisa da mãe e precisa do pai, mas há aquelas afinidades que se cria muitas vezes mais com o pai, que o pai é mais irresponsável, ou mais... a mãe põe mais as regras, não é? E o pai é quem fura sempre tudo, não é? Porque esse equilíbrio também é necessário, nós não podemos ser os dois bem certinhos. Mas foi com o nascimento do Lourenço, eu sempre tive excesso de peso, sobretudo quando deixei de jogar handball, cheguei a pesar quase 130 quilos. Posso. E já estou, já a pandemia também mexeu aqui um bocadinho com nós. Pois, depois não ajudou a... Em toda brincadeira, dizemos que nós já estávamos gordos mesmo antes da pandemia, mas não, eu perdi 40 quilos em dois anos, com esforço, com... Porque não é só o comer bem, é às horas certas. Sim, sim, e muito treino, não é? Porque eu vi vários vídeos no teu Instagram. Eu treinava muito. Tu treinavas muito mesmo. Sim, mas aí trabalhava, eu já ia ao blog e acordava às 6 da manhã para ir treinar. Mas eu estou tão cansado que não consigo. Obviamente que há aqui coisas que eu posso melhorar e já lá vamos mais à frente explicar aqui um bocadinho isso, mas há coisas que eu ainda não consigo fazer porque isto abanou muito com nós. Mas tu, voltando aqui ao nascimento do teu filho, tu já pensavas muito nisso, do excesso de peso ou de ter uma alimentação? Não. Só quando realmente o teu filho começou a comer, digamos assim, não é? Foi mesmo nessa altura. Que te deu esse clique. Eu tinha amigos que chegam lá à casa e diziam assim, é pá, tens de abrir um restaurante, tens de fazer qualquer coisa relacionada com o culinário. E eu sentia que tinha que fazer qualquer coisa relacionada com o culinário. Gostaste como hobby, não é? Como prazer de cozinhar. Quando eu comecei a viver com a Andreia, há sempre aquela divisão de tarefas. Claro, eras sempre tu que cozinhavas. Eu cozinhava, não é? Não gosto muito de tratar da roupa, não gosto e também faço, finge que não tenho muito jeito, não é? Ô Rui, vais estender a roupa? Ah lá, vais estender a roupa, mas aquilo é, não, tu não sabes estender a roupa. E diz, vês, não me ponhas a fazer essas coisas, eu faço, não preciso fazer tudo bem. É que para ficar bem feito, é melhor seres tu. Ô Rui, faz lá a câmera e diz, Isto não está bem esticado, diz, vês, não é melhor se estou a fazer, se vocês não estarem a sentir. Não, mas não é, não é a questão do... São tarefas do lar, não é? Sim, mas temos que equilibrar, não é ajudar a partilhar as tarefas. Exatamente. Também a roupa não está 100% bem estendida, mas secou, não secou, está dobrada, não está. Isso também não é preciso criar um drama. Eu ficavas tu com a parte da cozinha. Ficava com a parte da cozinha, sobretudo a parte da cozinha, porque tinha muito gosto. E começou por ser mesmo aquela terapia relaxante, que era chegar à casa, abrir um copo de vinho, cozinhar um prato para nós os dois. Exato. E isso foi fomentando muita coisa. Também vivíamos muito na geração, hoje em dia já é um bocadinho diferente, mas era a geração do Masterchef. Ah, sim, sim, sim. Ah, tu estava sempre a inventar coisas e via os programas. O Masterchef Austral é... Ah, sim. Já não é a mesma coisa quando saíram os três apresentadores. Aquilo já não ficou com o mesmo encanto. Mas foi um bocadinho por aí e um dia cheguei a casa, senti que tinha que fazer qualquer coisa e num dia comecei a ler e criei o blog. Ao fim de dois meses, ao fim de um mês tinha mais de 5 mil seguidores no Facebook e muitas visitas ao blog. No final do primeiro mês tinha um convite logo para escrever o primeiro livro. E o que eu acho foi que tive aqui alguma dificuldade em criar o nome porque tinha que ter pai, porque tinha que ter pai. Sim, porque realmente foi o ser espai que te fez ter essa ideia, não é? Eu acho o nome super feliz porque a pitada é sempre uma coisa que nós pomos, não é? Sim, sim, sim. É um cunho pessoal, não é? É um cunho pessoal, sim. E acho que às vezes as pessoas no Instagram comentam-me que esta frase é muito forte que é quando se é pai não se é só uma pitada, é só um pai como um todo. Mas o pai pitada, como as pessoas nas ruas dizem, olha as pitadinhas, os pitadinhas. Portanto, até tenho uma receita lá que é uns pitadinhas, que é tipo assim umas músses. Mas é muito, muito interessante conseguir jogar este nome porque permite-nos partilhar receitas, permite-nos partilhar momentos em família e permite-nos às vezes ter opiniões sobre parentalidade. Porque, epá, blogs demais e mamibloggers com muita qualidade há. Sim, há bastantes. Mas há poucos pais a falarem sobre, acho que eu nunca ouvi. Enquadras das tuas receitas sempre numa história, num momento familiar. Sim, o pai já não gosta das tuas panquecas, pai tu já não sabes fazer isto, eu cozinho melhor que tu. Ainda bem, vai, porra. Isso acaba também por entreter um bocado os teus seguidores, que não vão só lá para saber qual é a receita do dia. Vão lá para saber, ok, deixa lá ver como é que está o ambiente familiar deles. E revêem-se também, não é? Tentamos... Passam por isso? Eu acho que isto é difícil falar em sucesso ou o que seja. É difícil dar-lhe não mais coisas, mas... Sim, mas na realidade é sucesso. O maior sucesso é tu teres prazer naquilo que estás a fazer. Esse é o maior sucesso. Porque se tu não tiveres prazer, ganhas o dinheiro que ganhares, seja muito, seja pouco, vais-te fartar. Porque tens que fazer as coisas com verdade, tens que fazer as coisas com paixão e tens que fazer as coisas que realmente gostas. E isso é o caminho para tu teres sucesso, seja isso o que se for. Se tu acreditas, não é? Aquelas pessoas todas que te seguem também vão acreditar. Há uns dias disseram uma coisa que é uma pessoa assim com uma parte mais... Com mais energia, só assim um bocadinho diferente. Diziam-me que, ô Rui, tu tens uma coisa diferente. É que tu estás a falar. Nós falamos contigo. E tu dizes, isto vai acontecer. Este projeto vai acontecer. E as coisas acontecem. E isso é um poder que já estás a ficar a sério e estás a ver. Não, mas é sério, eu acredito, eu também acredito muito nisso. Isto vai ser uma diferença. Porque se nós pusermos o positivismo, a positividade nas coisas, obviamente com os pés assentos à terra, isto não é todo mar de rosas, é expectativas. Claro. Muitas vezes as coisas não correm como nós queremos. E tens que trabalhar muito para, não é? Tens que trabalhar muito. Eu, às vezes, em tom de brincadeira, digo, eu vi do nada. Eu não, com todo o respeito, eu não entrei num projeto, eu cresci, as pessoas não sabiam que era o Rui, não é? Os meus amigos sabiam que eu era, muitos deles ficaram surpreendidos com esta... Sim, se calhar nem te viam o engenheiro, o cozinheiro. Nada, nada, nada. Quando comecei a ir à televisão, estou assim, é, comida saudável, mas é gordinho, coitadinho. Ah, é tão gordinho. Mas já estavas num processo de emagrecimento, não é? Isto é um processo, não é? Claro. Mas lá está. Nós podemos comer o mais saudável, mas eu, muitas vezes, não consigo cozinhar. As pessoas dizem, ah, lá em casa, para a minha mulher, lá em casa já vi o sardo que tem, o marido dizem para fazer receitas boas. E a mulher é assim, sim, 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 e pensa, não. É igual como nas outras casas todas, não é? É igual, porque é assim... Também faço salsichas, às vezes. Às vezes, às vezes. Eu raramente compro, tenho assim, aquelas coisas de salvação para... Hoje é o dia do cachorro. Hoje é o dia da pizza, mas tipo, uma vez, de 15 em 15 dias. Claro. Porque, é pá, o que é que é... Como estás parte? Patrícia, diz-me o que é que é ser saudável. Ah pá, para mim ser saudável, acho que tem que ser um todo, não é? E também tem que ser saudável, tu teres prazer no que estás a comer, não é? Porque às vezes o extremamente saudável não tem muito prazer. Eu acho que, é um bocadinho por aí, mas eu acho que ser saudável é, não só o que comemos, mas também o que pensamos, o que dizemos, é pá, e se pudermos ter... Os miúdos gostam de cachorros, isto vai ficar agora imortalizado. Os miúdos gostam de cachorros. É pá, se comemos uma vez por mês cachorro... Sim. E há várias formas de fazer cachorro, não é? Podemos fazer novas a salsicha, podemos fazer novas o pão, os miúdos adoram... Sei lá, estou a dizer o cachorro nos pisa, nós fazemos muitas vezes pizza com base de brócolos, com base de... E há pizzas saudáveis, super saudáveis. Isto hoje em dia há de tudo, há de tudo. Mas o que é importante... É fazer boas escolhas, não é? O que é importante é o equilíbrio, é o equilíbrio. Pá, se hoje como aquilo, amanhã agora vou ter mais cuidado nos outros dias. Não sermos fundamentalistas, não é? Isso, porque isso é mal demais. Muitas vezes às vezes brincam nas redes sociais que é, comam só isto e depois está tudo escondido lá atrás, nós não precisamos fazer isto, nós podemos comer. Depois abrimos o frigorífico e é uma desgraça. Olha, eu tive uma história que eu não... Deixou-me um bocadinho chateado, que foi umas férias agora que nós tivemos. Pá, estavam... As pessoas são sempre muito simpáticas para mim, nunca tinha tido nada assim meio desagradável, mas pronto, se calhar a senhora não acha que não sabe o que falou tão mal. Mas as pessoas são sempre muito simpáticas para nós. Conversas de café sobre nós, não é? Sim, mas eu não gostei de coitarem em tirar fotografias. Pois. Querem tirar fotografias, as pessoas vêm, tiramos... Tire-se fotografias com quem... Claro, eu percebo, perfeitamente. Por quem quiserem. Mas, estavam assim de frente para nós, em umas férias que nós tivemos, e o senhor ou o marido disse, olha, estão ali aqueles... E a senhora diz assim, que eu vi que ela estava assim com o telefone e... Tipo, ai, vou tirar o meu telefone. Mas sim, muito tempo. E disse, não, ela não está... Não acredito que ela está a fazer isto. O filho é que às vezes está com o telefone assim, eu, as miúdos. Não, a senhora, tanto é o telefone. Eu disse, já mandaram aqui mensagem, até já tirei fotografia, pá, não sei quantas. Dizem, tão saudáveis, tão saudáveis, ainda agora comeram uma sobremesa. Ai, por amor de Deus. E eu levantei a cara, porque a senhora falou alto. Não levantei a cara, olhei e sorri. Sorrir e acenar. Sorrir e acenar. Pá, sorrir e acenar, que é o melhor que nós temos, porque... Para a opinião da senhora, ia-me estar em... É verdade. Ia dizer algo, não vale a pena, não vale a pena. Pá, acredito naquilo que nós fazemos, acredito no trabalho, acredito na educação que eu passo aos meus filhos. Obviamente que há dias que me sinto o pior pai do mundo, porque são crianças e eles apanham-te as fraquezas, apanham-te que estás muito tempo a gravar e que estás sem paciência. E às vezes do nada dizem coisas, não é? Que nós ficamos a pensar, ok, realmente. O Lourenço aí há dois anos, uma vez estávamos também assim num hotel, numa piscina, ele disse Posso te dizer uma coisa? Apá, tu cozinhas muito também, pai. Quero cozinhar um dia como tu. E eu assim, mas onde é que ele foi buscar isto, não é? Ah, apá, tem gente. E ele disse, ó filho, sabes que isto é... E eles estranham muito. Hoje em dia, já que... As pessoas às vezes falam... Pá, Rui, não podes falar essas coisas que eu estou grávida, depois começo logo a chorar. Sim, sim, mas também uma parte dos dias é, não sabes fazer nada, não sabes fazer... O mais novo entra na cozinha de manhã, às vezes... Eles acordam muito cedo, não é? Às vezes estamos a tentar descansar um bocadinho mais e se eu preciso, vai ao frigorífico, tira iogurte, tira panquecas, traz para o irmão, traz tipo uma coisa assim a arrastar as coisas para a sala. Olha, come, mano, come, já adorou-se para ti. E, pá, é super interessante a relação deles que eles têm com a comida. Mas só voltando aqui um bocadinho atrás para dizer do cozinhar em casa. Eu gravo normalmente dois dias por semana em casa. Eu estou a cozinhar desde as nove da manhã até tipo às oito da noite. Felizmente, normalmente consigo pôr tudo em caixinhas e ficamos com a comida para o dia-a-dia. Exato. Às vezes, pá, eu às vezes estou tão cansado de cozinhar que, pá, vamos pescar qualquer coisa aqui para comer, vamos comer qualquer coisa fora para alimentar isso. E as pessoas às vezes pensam, pois, eu tenho sempre tudo bem feito em casa. Nem sempre, porque às vezes aquilo não é casa de ferro e de pé de pau, mas às vezes há um cansaço tão grande que o planeamento não é aquilo que nós queremos. Exato. Há bocado ali também que o fotógrafo perguntava-me como é que era a relação com isto. Isto, eu sempre vivi disto, isto de ter um blog e ter um trajeto assim, é de altos e baixos. Porque tu, ao início, começas com uma grande paixão. Ter conteúdos, um livro, é ótimo, faz à televisão, mas depois de teres o primeiro livro em casa ali, tipo aquelas duas semanas de Hollywood e Rockstar, ninguém te diz nada. Então, e há duas semanas toda a gente me convidava, agora não me convidam. Bom, continuar com o projeto. E depois, às vezes, o telefone não toca. Mas eu acredito muito que, se nós fizermos o telefone tocar muitas vezes, ele depois vai tocar sozinho muito mais vezes. E aí depois já nos cabe a nós dizermos se queremos ou se não queremos. Exato. Porque neste caminho passou um bocado da paixão inicial, é para dizer, poças, eu agora tenho que gravar. Isto é uma salva muito grande gravar. Uma obrigação, não é? É porque é trabalho. Porque é um trabalho. Porque é um trabalho e, muitas vezes, nós pensamos, vamos parar com isto ou não vamos parar com isto? Porque há a exposição dos miúdos, porque há a nossa exposição. Há muita coisa que tu não controlas, não é? E, às vezes, é assustador. Roubarem páginas, criarem páginas de conflitos. Pois receitas, não é? Não, não, não. Eles chegaram a roubar fotografias de miúdos. Ah, e outras páginas com fotografias vossas? De miúdos, sim, sim, sim. Dos miúdos, a dizer, o nosso miúdo está doente e fizemos esta receita. Opa, coisas que eu olho assim. Sim, é assustador. Sim. É pá, mas, ao mesmo tempo, o carinho das pessoas compensa com isso e o trabalho que nós temos também compensa. Porque, tu vês, as pessoas reconhecem-te, reconhecem a família, pá, as pessoas, aquilo que mais dizem sim. Eu, quando foi o tempo de pandemia, nós fomos passear, a pandemia acabou naquele ano, acabou entre as coisas, não é? Sim, acabámos por fazer aquelas mini-férias. Aquelas mini-férias. Fomos almoçar à Ericeira e na rua de Ericeira, aquela rua principal que vai ter ao lar, eu aí fui interpelado, dez vezes seguidas, obrigado pela receita do pão. Obrigado pelas suas receitas. É pá, eu fiquei. Pronto, e depois é isso que realmente vale a pena, não é? Vale. Vale a pena. Vale porque tu vês e vês pessoas que eu enfrentei o mesmo problema que teve com o peso. Eu pulo que é uma banda gástrica e só sigo as suas receitas. É pá, e isto dá-te uma força. Obviamente que não é isto, paga as contas, não é isto, mas isto dá-te uma força do tamanho do mundo. Pelo menos aquela força que te faz continuar naqueles momentos de, epá, não vou desistir disto. Eu ontem, eu ontem fui arrancar um dente. Estou aqui meio de lado para não se adaptar muito, porque eu levei aqui alguns pontos e aqui foi uma cirurgia que não correu de forma tão simples como era esperado. Eu saí de lá, era meio-dia, e eu pensei, estou lá duas horas, e eu fiquei assim, vou para casa, vou-me deitar. Se lá tinha o editor à porta, o Rui, temos que gravar. E aquilo entra no modo que, pá, lá está a confiança. Começa a fazer uma coisa bem, uau, isto vai, e faz outra coisa bem. E é isso que é a confiança que nós temos na culinária, porque muitas das pessoas não cozinham porquê? Porque olham, dizem, é uma receita do Chef Ramsay, e vais fazer duas horas, vinte tachos, tudo sujo, e depois mete para a família, e se calhar o marido, ou a mulher, ou os filhos, e dizem, não gosto. Ah pá, que chatice, não é? Tanto tempo aqui a cozinhar, ou o marido às vezes quer surpreender a mulher, e faz um prato, está salgado, está queimado, não sei o quê, o que é que é um fio de azeite, o que é que é uma quantidade, o que é que é o QB, o que é que é a gosto, não é? E é isso que um bocado nós tentámos aqui, desmistificar a cozinha, não é? Passar às pessoas, tu hoje fazes, uma receita muito interessante para isso é os nossos crepes e as nossas panquecas. Os crepes, o primeiro crepe parte sempre na frigideira, isso, face ao nosso, porque leva ali um bocadinho de polvilho ou amido e ajuda a dar mais elasticidade, e já não parte, só faço os seus, e agora já faço mais não sei o quê. Porque se nós conseguirmos, eu hoje fiz este prato, toda a gente gostou, ou eu gostei, não é? Às vezes o eu gostar é ainda mais importante. Sem dúvida. Eu gostei, aquela pessoa, amanhã vou fazer outro prato mais complicado, vou fazer outra coisa. E a nossa confiança, isto é um exemplo, uma analogia perfeita para a vida. Mas agora vamos aqui fazer, vou-te fazer aqui algumas perguntas, qual é o teu prato preferido? Olha, eu gosto de um bom bacalhau a braço. Gosto de um bom bacalhau a braço. Também adoro bacalhau. Gosto de uma simples carne grelhada. Gosto de um maravilhoso peixe grelhado. Ah, mas isto já não é um prato preferido. Por exemplo, eu posso dizer, se calhar das coisas que eu gosto mais de comer, pá, gosto de comer um bom bacalhau grelhado. Nós temos o melhor peixe do mundo. Sim, isso é verdade. Nós temos os milhões de legumes e a melhor fruta. Isso é verdade. Nós, é simplicidade, porque aquilo tu nem precisas de fazer nada. O nosso peixe é tão bom que paga a grelha um bocadinho de sal. E é... E depois gosto muito de outros sabores mais cítricos. Gosto de um bom poc, gosto de um bom ceviche, gosto de um bom tártaro, gosto de um kimchi. Isso são coisas que... Já são mais específicas. Já são mais específicas, mas gosto dos sabores... Mas enquanto alentejano, qual é aquele... Pá, alentejano é a sopa de cação da minha mãe. Ah, ainda há bocado falava sobre isso, por acaso. Adoro, adoro, adoro. A sopa de cação da minha mãe é uma coisa maravilhosa. E, já não consigo, a minha avó já cá não está, infelizmente, a minha avó fazia uma coisa que era parecida com isso, que era um bacalhau alimado, que é como se fosse a sopa de cação, mas leva bacalhau e leva ali umas coisas diferentes, que era aquelas que ela diz, oh filho, isto é gostarado, isto é só... Não, não. Ela apunha ali o seu cunho pessoal. Eu fiz assim, sim, um bacalhau com natas, avó. Não, não. Eu tenho muita pena, tenho muita pena de... Ainda tenho, felizmente, uma avó, que está com algumas dificuldades, mas eu tenho muita pena que eles não estejam cá a assistir. É este... Porque... Esta tua mudança de vida, não é? Sim. Sim, porque... Achas que ela teria ficado muito orgulhosa. A minha avó cozinhava bastante bem. A minha outra avó que eu tinha, uma terceira avó, que era, não era de sangue, mas era como se fosse uma avó que fazia o melhor rosto do mundo. Mas a Andreia tem sido uma peça fundamental em tudo isto que tem acontecido. Eu tive, temos à bocada a falar dos meus avós e dos meus pais e tudo, mas a família que eu gostaria, sobretudo a Andreia e os meus, são uma força que... E estás a ver a minha cara a mudar porque, opá, as coisas acontecem porque têm que acontecer e nós conhecemos e juntamos e as coisas funcionaram sempre muito bem. Uma vez tivemos uma discussão, há uns anos, que eu disse, tivemos de trabalhar juntos. Pai, como assim, e estávamos a viver juntos há dois anos ou há três anos. E ela disse, não, eu não quero trabalhar contigo. E disse, não, tu queres trabalhar comigo, não confias em mim, não sei o quê, não sei o quê. Lançámos o projeto. A Andreia estava numa clínica, saiu de uma clínica e a Andreia ficou-me há algum tempo aqui, quando nasceu o Francisco. Temos também uma gravidez que não correu muito bem, mas ela ficou, quando nasceu o Francisco, ela ficou mais tempo em casa. e de um dia para o outro surge o outro projeto, que também nos conhecemos, que é o bebê da mamãe. Exatamente. Que é nisso que tu tens contribuído imenso para a minha gravidez. Sim, eu sei, eu sei. Tenho lá a ida e tenho sido, oh, maravilhoso. Mas isso está mais entregado, a Andreia, a Rita e a Iris, que fazem um trabalho brilhante. Sigam, sigam, que é importante. Exatamente. E depois a Patrícia também faz aqui o testemunho pessoal. É maravilhoso, é um espaço maravilhoso. Como é que surgiu essa ideia? Era isso que eu ia contar. Sabe como é que isso surgiu? Eu sentia que tinha que entrar num projeto. Sentia que tinha que fazer um projeto. Mas este já foi, desculpa interromper-te, este já foi depois de já estar envolvidos na Pitada do Pai. Foi um bocadinho antes da pandemia, não é? Nós começámos a pensar, a pandemia é 2020. 2020. 2020, não é? Vocês abriram no início de 2020 e depois foi a pandemia logo ali em março. Foi, foi. Nós abrimos a 8 de Fevereiro ou 10 de Fevereiro, a inauguração foi a 8 e a abertura foi a 10 e depois fechámos o mês. Fechámos, entraste o mês depois. Mas isso é, pá, aqueles feelings que eu às vezes tenho, que, pá, temos que pensar em qualquer coisa, temos que pensar não sei o quê. E há muito tempo que a Andreia dizia assim, temos que fazer uma coisa, que é para as famílias, que é para as mães, que é para as famílias, que tem aqui um toque nosso. Na realidade, o que é que se passa aqui, neste espaço Bebê da Mamã? O Bebê da Mamã é um centro tudo em um. Eu acho, eu quis dizer que era o primeiro centro tudo em um para as famílias, porque a ideia, quando foi concebido, tinha uma cafeteria nossa, ainda agora tem lá comida, mas nós já não conseguimos estar nessa parte, porque a parte pandémica também faz tudo, mas tu vais lá, grávida ou não grávida, e é teres tudo o que tu precisas lá. Ah, quase como se fosse o centro comercial, não é? Entre as pessoas. O centro comercial das grávidas e das mamães. Ou seja, tu vais lá, grávida, mas tens, podes arranjar o cabelo, tens o pavimento pélvico, podes fazer pilates, podes, sei lá, entudir mais alguma coisa dessa área, não é? Depois, quando as mães nascem, tens babysitting, podes ir tratar de ti, podes treinar, podes almoçar, podes levar comida para casa, podes conversar com outras mães, acima de tudo podes ter um miminho para ti, não é? E tem a mesma coisa também para as crianças, temos pediatria, temos ginástica e fisioterapia respiratória, que acho que é assim que se diz, se pá de bebês, se pá para bebês, o que é que acaba por ser um mimo que se pode ter ali também? Sim, é verdade, é um projeto fascinante mesmo. É uma coisa que, felizmente, passou dois anos de pandemia e resistiu. acho que há ali, como em tudo, há coisas que vamos mudar e vamos melhorar, mas eu... Mas é um processo, não é? É um processo. A Andreia, a Rita e a Inês é que estão mais nessa parte. Dedicadas. Eu, às vezes, falo com elas, mas isto, a pitada do pai, cresceu tanto que eu nem consigo gerir a minha... Já consegui, já consigo, isto acho que ninguém sabe ainda, mas já consigo ter pessoas que trabalham diretamente comigo para me ajudar. Para ajudar, claro. Porque o Rui não pode, obviamente sou eu que escrevemos tudo e pode ter... Só não consegues ser pai, ser marido, se... Tu aguentas isso de dois ou três anos, mas isso tu rebentas, rebentas e começa a ser um peso... É verdade. Que às vezes diziam o Miguel, o meu agente, diz assim, o Rui, tens que acalmar porque às vezes tu estás frustrado com as coisas e não podes passar isso às pessoas. Pois. Tu podes passar que estás chateado, não é? Pois não podes estar sempre chateado, as pessoas não gostam de pessoas chateadas, não é? E nós quando estamos muito cansados e as coisas não nos correm como nós queremos ou não conseguimos, eu às vezes dizia... Oh Rui, isto é, o teu reconhecimento é bom. Mas se tu não conseguires parar para desfrutar disso... Sim. Do teu sucesso, tu estás sempre a querer mais e ainda falta gravar mais aquilo. Isto correu bem, mas... Tu achas que esse estado, se calhar também é um bocadinho derivado da pandemia, porque acredito que a pandemia tenha tirado o chão no início, não é? Porque acho que tirou o chão a muitos profissionais. No início soube-me bem. Sim. No primeiro mês soube-me muito bem porque... Eu acho que a primeira quarentena foi bom para a cabeça das pessoas, a segunda... A segunda foi horrível. É que nós já não estávamos à espera, não é? Mas eu tenho aí mais uma coisa que aconteceu antes da segunda quarentena, porque quando entra a segunda quarentena já nós estávamos em casa há um mês. Ah, ok. Foi quando tu tiveste... Não, nós estávamos em casa há um mês porque um dos miúdos teve um contacto, não, teve contacto, teve que repetir, deu um inconclusivo, depois aquilo arrastou-se e já foi no início de janeiro. Eles voltaram à escola dois dias, dois dias, outro teve contacto, voltámos para casa. Pois. Porque isto já... Ainda eram aquelas quarentenas de 15 dias, não é? E depois era, se tu tiveste contacto e não testaste e depois deixaste de testar outra vez mais 10 dias depois e depois se estiveste em contacto não podes sair. Portanto, foi um final de 2020 caótico. Foi o final de 2020, 2020 foi horrível, mas foi o início que ainda foi pior, porque depois estivemos confinados para ir até março. Sim, sim, sim. E nessa altura já o bebê da mamã podia estar aberto na mesma, porque é um espaço de saúde. Sim, exatamente. A André ainda saía dois dias por semana e a minha sogra deu-me um apoio incrível, não é? Mas eu tinha que gravar, tinha que trabalhar e os miúdos, os meus filhos, a escola, eu acho que, eu acho que, eu não gosto de falar muito disto, politiquismo, mas acho que se reagiu, se calhar, como se tinha que reagir, olhando para trás, poderia-se ter feito coisas diferentes, mas, epá... Sim, os pais ficaram muito prejudicados, não é? Era muito... Principalmente pais de crianças pequenas, não é? As crianças, as crianças ficaram prejudicadas. Sim, sem irmos por aí, não é? Porque não conseguimos medir o mal que eles fez. A escola é o único sítio em que eles são todos iguais. Sim, é verdade. Todos. É verdade. São todos iguais. Todos iguais, entre aspas, todos diferentes e todos iguais, porque eles podem brincar, seja mais alto, seja mais magro, seja mais baixo, tenha mais anos, tenha menos anos, seja desta raça, seja da outra raça, seja o que for, somos todos iguais. E eles ali podem ser crianças, e eles connosco nem sempre são crianças, porque estão sempre... No Alentejo há uma frase muito engraçada que é, se queres ver o borrelho manso, tira-lhe a mãe. É uma frase que é, os nossos filhos só fazem birras connosco. Eles não fazem birras na escola. Ah, pois não. Eles não fazem birras quanto em sociedade. Não há espaço para isso na escola. Obviamente que tem que haver no equilíbrio entre aquilo que eles são em casa e aquilo que eles são também na escola, mas os meus filhos precisaram muito da escola. Eu queria trabalhar, eu queria gravar, eles entravam por quarto. Pá, eles diziam pai, pai, 10 mil vezes por dia. Eu já não podia ouvir a palavra pai. Acredito. Pá, e um dia, eu senti, olha, pensei mesmo que ia morrer. Eu senti o coração a disparar, a seguir ao almoço. Uma coisa louca, louca. Mas estavas em casa com eles? Estava em casa com eles, estava lá a minha sóbria também, e eu vim despejar o disco cá abaixo. Mas, epá, andei-se um bocadinho calmamente, mas sentia o coração a disparar. Fui para cima do elevador, fui tentar deitar. Deitei-me, mas coloquei o telefone, porque tinha uma reunião por causa do trabalhante que eu tinha. E, bom, não consigo. Sentei-me no computador. Epá, e o coração não parava. Eu fui desportista, treinava muitas vezes, durante o pai de 30 anos, e eu tinha um coração em repouso, 48, 49, 50. Pá, coração mais pausado, muito regular. Aí eu me di, quando me di, 110, e eu disse, já está aqui uma coisa que não vai. Eu pensei, todos vão ter um ataque cardíaco. Pedi para chamarem uma ambulância, e fui-me deitar. Só, quando a senhora lá chegou, eu estava a sentir 40 abatimentos cardíacos. Eu levantei-me, com calma, disse, não, não é preciso de marcar, não está, tem um ataque cardíaco, não está. Está com uma arritmia, etc, etc, mas vamos monitorizar. Eu levantei-me, fui vestir um robo, estava assim, ou um casaco, ou o que é que foi, e fui dar um passeiozinho assim pela casa, antes de ir, porque tinha assim um corredor, e fui olhar para a casa, olhei para a cama, e pensei assim, já não volto. Eu pensei, mas já não volto. Epá, e isto tem muito a ver com a ansiedade, tem muito a ver com... Nunca te tinha acontecido. Epá, nunca te tinha acontecido. Eu sempre fui uma criança ansiosa. Tipo, quando nós, quando era tipo excursões da escola e tudo, eu não dormia, sempre como de chegar atrasado, ou ficava doente, e eu vejo que o tempo tem tentado sempre deixar de... De criar essa ansiedade nas coisas, não é? E de sofrer por antecipação. Epá, amanhã logo se vê. Mas aqui foi uma sequência, se calhar, de situações que tu foste camuflando, não é? Porque nós vamos fazendo isso, não é? Nós temos sempre de aguentar, não é? Sim, principalmente pensar, ok, estamos a viver esta situação, tenho os miúdos em casa, tenho que ser, tenho que ter força por mim, por o meu companheiro ou companheira, pelas crianças e estamos ali constantemente a bloquear-nos, não é? Bloquear os nossos sentimentos e às vezes mais vale chegar à casa de banho, dar dois gritos e chorar um bocadinho. Não, porque às vezes, era aquilo que eu estava a falar um bocado do desporto, jogando de colo durante quase 30 anos. E aquilo era um escape, porque lá está, como na escola, os miúdos são todos iguais, nós ali somos todos iguais. É verdade. E chegar às 8 da noite e o ambiente balneário, o ambiente de amigos, tu paras, epá, e tu paras e vais trabalhar e casas e vais jantar fora umas vezes. Ou seja, passado 10 anos, qual é o teu grande hobby? Epá, eu não sei qual é o meu grande hobby. Gosto de passear, gosto, mas falta, Rui, anda a treinar connosco, anda a fazer desporto às 8 e meia da noite. Às 8 e meia estou a deitar os miúdos. Pois. Por isso é que às vezes, eu também sou acompanhado, assim, por amigos e um deles dizia-me no outro dia, dizia-me assim, Rui, aquilo que vocês têm conseguido, no espaço têm conseguido, com dois miúdos pequenos, têm o dobro ou o triplo do valor. Porque os miúdos... São menos muito tempo. Eu quando comecei o projeto e depois, quando o Lourenço e depois o Francisco nasceram mesmo, eu já pensava assim, ah, se eu não tivesse filhos, eu produzia tanto conteúdo, ou fazia isto, ou fazia aquilo. Mas eu comecei... Mas que lá também não eras a pitada do pai, não é? Eu comecei isto por eles. Exatamente. Eu comecei isto porque eu queria dar uma alimentação mais saudável aos meus filhos. Eu queria que eles não... Querias, exato, mudar de estilo de vida, de seres uma referência para os teus filhos, não é? Portanto, se eles não insistissem em nada, diz-te insistir. Não, isso fazia sentido, não é? Mas, pá, tudo tem coisas boas e tudo tem coisas más. Obviamente que os nossos filhos nunca são uma coisa má, não é? Mas, às vezes, impedem-nos de fazer mais aquilo. Mas é porque não tem que ser agora. É verdade. O tempo, quando éramos mais pequenos e diziam assim, ficámos muito chateados com as namoradas, ou com os namorados, o tempo cura tudo. E o tempo dá as respostas no tempo certo. Nós não temos que andar, pá, não é hoje, é amanhã. Obviamente que temos que fazer uma coisa amanhã, porque está marcado por isso, tem que fazer. Mas, o projeto, pá, gostámos de fazer este projeto. Pá, não correu este ano, não ficou este ano. Era porque não tinha que ser. Fazemos no próximo ano. Os filhos também nos trazem essa, essa maturidade, não é? Sim, 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 sim. Olha, falando aqui de coisas. Eu não perdi nada, mas vou provar, vou provar. Vá, come lá, come lá, que eu agora vou falar aqui sobre este teu último livro. Este é o quarto, o quinto, o sei. Eu lancei já, eu lancei. Este é o meu terceiro livro em nome próprio. Ok. Depois já fiz dois diretamente com uma marca e uma revista também. Ok. Mas estão todos assinados por mim. Mas este, eu vou te dizer, este tem um título que eu adoro, que é realmente o que se tem passado. Às vezes, lá na minha casa, que é, estou farto de cozinhar e agora? Ou então, tenho que ir às compras, o que é que eu vou comprar? E eu já estive aqui a folhear e, realmente, tu tens aqui umas dicas fantásticas para as pessoas começarem a planear, não é? Esse livro... Faz toda a diferença, não é? Planear. Faz. Eu não planeio. Eu tenho coisas no frigorífico, lá e tiro. E faz qualquer coisa. Tem muitas caixas. Tenho caixas sempre de cuscuz, de quinoa, de legumes. Sim. E depois mistura-se com qualquer coisa, com sobras de carne congeladas, com sobras de peixe congeladas, ele mistura-se assim, uns salteados e vai. Mas é que porque eu cozinho muito, não é? Nas gravações. Sim, é normal. E tenho que ter sempre tudo... Evitar ao máximo o desperdício. Mas tentas passar às pessoas uma forma prática... Isso sim. Não é? De conseguirem... Isso é essencial. Mas eu vou-te contar a história desse livro. Esse livro vem do contexto, para mim, de pandemia. Que era, nós estamos em casa, nós estamos em casa e já não sabemos o que acabamos de comer. Sim. E vamos para a cozinha e já não nos apetece fazer isto e já não nos apetece fazer aquilo. Pô, ou seja, e a loiça está toda suja. Outra vez a sujá-la. Ah, isso também é... Loiça ao almoço, loiça ao jantar, etc. Isso também é uma dica fantástica, não é que este livro tem? Este livro está dividido em cinco capítulos. Mas a primeira premissa do livro é só sujarmos um utensílio de cozinha. Pode ser uma frigideira, pode ser um tacho, pode ser um robô de cozinha. Para quem tem, não é? Um tacho que nos faz lembrar aquelas comidas da nossa avó ou do tacho colado à rua, que é aquela comida tástica, uma feijoada, sempre com um toque mais saudável, com ingredientes normais, com ingredientes que toda a gente tem em casa, mas aí na feijoada fazemos com frango, fazemos um caldo com o frango, não colocamos os enchidos. Não quer dizer que uma vez não se coloca ou de vez em quando não se altera. Claro, claro, claro. É um bocadinho por aí. Receitas de forno, que é aquela magia que nós pomos tudo num pirex para ir ao forno, pomos no forno e vamos dar banho aos miúdos. E quando saímos está aquilo bem. Ah, eu adoro esse. Receitas de frigideira, que não é ovos estrelados, mas também há aí umas coisas... Nessa onda, mas coisas que podemos fazer na frigideira que ficam prontas no momento. Grande parte das receitas está adaptada a robôs de cozinha. Não é o robô A, não é o robô B, é robôs adaptações gerais que funcionam nos restantes robôs. Sim, sim, sim. Depois temos um capítulo de desperdício, alimentar desperdício zero sabor máximo, e uma parte de sobremesas que acho que é sempre a cereja. É super, super completo e é mesmo, realmente, eu folhei, pronto, recebi há pouco e enquanto estava ali a maquilhar-me fui folheando e achei interessantíssimo. Tem voado mesmo, tem voado mesmo e nós não temos tido livros para entrar. Abrei esta canja de bacalhau, vou fazer. Minha mãe fazia uma sopa que ela chamava-lhe sopa de grão e espinafres. Tinha grão, espinafres e uns baguinhos de arroz para aquilo encher mais um bocadinho. Exato, para encher um bocadinho mais. Quando a minha avó, a mãe da minha mãe, a minha mãe fazia isso, quando ouvia um rabinho de bacalhau, põe-se lá um bocadinho de bacalhau para dar sabor. Ai que giro e vem daí essa espécie de canja. Vai um bocadinho por aí, juntamos o ovo, cajas, na sopa de cação. Quando não havia dinheiro era com ovo. Sim, sim, sim. Foi sopa de cação com ovo. É um bocadinho por aí e nós não precisamos sempre de viajar, temos que ir às nossas origens. Eu tenho ideias para mais quatro ou cinco livros, tenho muitas ideias. Ainda bem. E aquilo que nos vem, a nossa história é essencial. Acho que é importante nós tentarmos descomplicar e dar toques mais saudáveis, mas, pá, se aquilo se comia naquela altura, aquilo é a nossa história, a nossa história. A cultura que nós temos no Lentejo, no Ribatejo, no Entra dos Mondos, aquilo é a história dos nossos costumes. A história da Alheira é interessantíssima, não é? É isso. E nós temos uma coisa que mais nenhum povo tem. Nós vamos almoçar. Os negócios e isso tudo, vamos almoçar. Exato. Nós queremos começar a namorar, nós queremos começar a namorar, vamos jantar. Temos muito, somos um povo. Ou vamos ver um café. É verdade. Somos um povo cada hora a comer. E nós vamos jantar, vamos jantar e estamos a comer... A falar de comida. Um grande abacalhau, não sei o quê. Ou um grande polvo. Polvo. E eu digo, oh Rui, este povo está a não sei o quê. E eu digo, oh Patrícia, tenho que te levar a um sítio, pá. Tu vais ver. Oh Rui, mas estamos a comer polvo. Mas tem que levar a um sítio que tem não sei o quê, não sei o quê. Aquela carne. Não sei mais. Somos um polvo mesmo de alimento. Não, não. Mas olha, o outro que era... Nós estamos sempre a falar de comida. Olha Rui, eu ficava aqui à conversa contigo o dia todo, não é? Eu gostei bastante. E pronto, e olha, agora a seguir continuamos a comer. Mas eu tenho aqui uns presentinhos para ti. Olha, obrigado. Mas para dividires com a tua Andreia também. Está bem, está bem. Pronto, olha, tenho aqui um raminho de flores do campo. Que é da Kefro. Não é super criativo. Kefro, exatamente. Por acaso é mesmo super criativo. Adoro porque isto faz-me lembrar mesmo. Faz-me lembrar o Alentejo. Faz, faz. O cheiro. No Alentejo, quando não há luz, não é nada. O céu no verão é... Vês as estrelinhas todas, não é? Todas, todas. Maravilhoso. Vês a Via Láctea, vês tudo. Vês estrelas cadentes. Uma das maiores visões que eu tenho foi no Algarve em Sagres, quando foi ao alto mar. Ia morrendo. Eu enjoo com facilidade e fui ao alto mar. Tivemos lá 12 horas. Num projeto tivemos a fazer. 12 horas, eu na primeira hora vomitei logo 6 vezes. Ai, credo. Mas antes disso, partimos às 4 da manhã, o céu todo estrelado. Eu nunca tinha visto tanta estrela cadente. Uma coisa, a coisa mais... Olha, o nosso país é maravilhoso. E isso nem a propósito, porque agora tenho aqui outro presentinho para ti. É pá, mas... Que tem a ver... Só trouxe um. A ti para a Andreia. Mas olha, tem 60 receitas. Tem 60 receitas. Olha, um presentinho para ti e para a Andreia, para fazeres uma fuga a dois. Um. Deixas os meninos com a avó. Que eles pudessem viver com os avós. E veis... Obrigado. Isso tem à escolha mil hotéis por Portugal inteiro. Uma escapadinha. Uma escapadinha a dois. Quando se tem filhos, sabe tu mesmo? Sabe. Escapadinha a dois. Eles são muito importantes. Mas também é importante a relação do casal. É importante a relação do casal. Nós não nos podemos esquecer que foi da relação que eles surgiram. Nem mais. E às vezes... Nem mais. No dia a dia, na asafama, não conseguimos prestar a atenção necessária um ao outro. É verdade. E às vezes até nos esquecemos um bocadinho que é que nós somos. Parece um bocado profundo, mas nós não... É. É muito uma asafama. E lá está. Aquilo que estavas a falar do papel que a Andreia tem tido sempre. Eu agradeço-lhe imenso. Porque a Andreia é o pôr os pés no chão. O Rui diz sim a tudo. Já não digo. Pois. Já não digo porque já apanhei algum susto e já... Ele é que diz o dia só tem 24 horas, Rui. Outra vez. Mais um projeto. Mais não sei para onde. Ainda. E enquanto nós estávamos os dois mais dedicados só a este projeto, o Abed-Amaman também lhe exige muito dela. Claro que sim. Claro que sim. E eu também... Claro que sim. Aqui há algumas coisas que acabam por... Não ficámos os dois já no mesmo projeto, mas se calhar ainda voltaremos a trabalhar juntos e tentamos evitar que isso aconteça. porque nem sempre... Não é bom. É bom e não é bom. Uma coisa... Sim, sim. Há que ter ali um espaço para cada um, não é? Porque acaba sempre a discussão quando há ideias divergentes porque... E não vale a pena. Uma coisa é a Andreia esposa e namorada, companheira, etc. Outra coisa é a Andreia, colega de trabalho profissional. Oficial, claro, claro. Eu percebo. É fácil misturar. Sim, é verdade. Eu às vezes digo, vou para a cama com a minha chefe. Muito bom. Acho que já terminamos em grande, não é? Exatamente. Olha, Rui, só um último miminho aqui do Vila Galé, do spa do Vila Galé. Obrigado. Que podes usufruir, ok? Para relaxar assim... Eu acho que esse é para um... Eu vou ver, eu vou ver. Mas depois tu dizes, mas eu tenho que levar a minha mulher. Sim, sim, sim. Ok, ok. Obrigado. Obrigado pelos miminhos. Foi um prazer. Desejo-vos. De nada. Ah, falta só aqui um último miminho. Aparece também. Aparece também as galas. Aparece também as galas numa missa. É quase, é quase. Isto é o último miminho. Pronto, também podes dividir com a tua Andreia, que são uns produtos da Codaly. Ela gosta muito desta marca. Gosta, pronto. Acho que é um creme de mãos e um creme de peixe. Portanto, olha... Tu é que vens à entrevista e à conversa. Meio aos 40 e a Andreia... O projeto não é o Rui. O projeto é a família. Lá está, falamos sobre isso. Quantos projetos familiares existem? É verdade. É verdade. É família. É verdade. É uma família normal. E depois vou pedir para levar isto para o março. Pronto, agora nós ficamos... É mais bem brilhar para levar. Vamos continuar a conversar, pronto. As pessoas vão preparar o almoço e nós continuamos aqui a conversar e a comer os nossos croces. Patrícia, as meias felicidades para o projeto. Obrigada, Rui. Para a família. E vamos ver-nos brevemente em vários projetos. Sim, de certeza. Obrigada. O obrigado. Comandante. 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 Só que adiante... Stana parahhh. Obrigado.